Segundo os macacos brancos, Elis foi a única que teve contato direto com a banana Pri, na gaiola. E já acreditam que a glória se blindou da banana Pri. Conversa de macaco branco. Que a glória já se blindou. Da banana Pri, através da Elis. É tão fácil, né? Tão fácil, né? E pelo fato da glória estar blindada, está cagando para os outros moradores da sua região. Porque quem podia dar a glória, já está tratado pela Elis. Entendeu? Já está blindado. Macacos brancos do principado da pizza, tenha mais absoluta certeza que o louco da América foi obrigado a se corromper e ficar com o rabo preso com a glória. Fora as ameaças e atos consumados contra suas duas bonecas preciosas, que posteriormente foram devolvidas com base em trocas. Com base em trocas. Com base em trocas. A anti... Que estão fazendo coisas aí na internet. Eu não posso mais falar algumas palavras que o nosso vídeo está sendo limitado por causa de palavras. Tem algumas que eu não posso falar que o YouTube limita o vídeo. Então eu vou trocar elas. Tá? Antibagunça. Eu vou colocar. Tá? Aí você sabe o que eu estou falando, né? Antibagunça. Aqueles caras que estão fazendo bagunça lá, você já sabe quem é. Já foi criada uma força-tarefa narniana para conter os antibagunça. Depois de várias evidências de que eles estão muito vivos aqui na terra de Nárnia. Muito vivos aqui na terra de Nárnia. Já foram no Principado da Pizza identificados sete grupos pró-lhamas. Sabe lhama, aquele bichinho? Né? Lhamas. Sete grupos pró-lhamas já foram identificados no Principado da Pizza. Que já assombram a internet e o corpo de bombeiro narniano. Já estão dando muito problema. Sete grupos já foram identificados. Pelos corvos da terra da pizza. Adeptos do grupo Lhamas. Lhamas. Aquele bichinho, você sabe. Ok? E que a ordem é para distribuir kit e pé junto para todo mundo. Ok? Que a ordem é para distribuir kit e pé junto. Eles estão esperando resistência. Já foram identificados. E de hoje de manhã já saiu mandamento narniano para que sejam devidamente alcançados pelos corvos azuis da terra da pizza. E vão distribuir autorizado kit e pé junto para todo mundo. Terra da pizza. Terra da pizza. Você acha que a terra da pizza está brincadeira? Eu tenho um vídeo que um morador mandou para nós. Da terra da pizza. De vizinhos sendo visitados e intimidados por algumas pessoas. Ok? Dá uma olhadinha aí no vídeo. Se é terra da pizza. É rapidinho. Mas eu quero que você veja. Porque tem muita gente dizendo que eu sou um louco. Que o que eu estou falando é bobagem. Certo? Mas o morador que nos ouviu ontem já mandou para nós. Os caras abordando, indo nas casas. Dá uma olhada aí. Os caras acham que nós somos desmamados com garapa. Os caras acham que nós somos desmamados com garapa, irmão. Mas nós não somos. Entendeu? Mas nós não somos, não. Nós matamos a cobra e mostramos o pau aqui. Certo, irmão? Nós matamos a cobra e mostramos o pau. A nossa informação aqui tem RG e CPF, irmão. Certo? RG e CPF. Ok? A coisa está muito na frente aí do que vocês estão achando e pensando. Muito na frente. Certo? A nossa companhia fantasmagólica está voando aí por todos os lugares. buscando informação fantasmagórica do mundo espiritual, narniano. Para estar te mostrando, te informando. Tudo que está rolando. Ok? Tudo que está rolando. Mas o que eu estou te falando aqui não é brincadeira. Certo? Então, agora eu vou te contar. O zoom, zoom, zoom que está rolando por todo canto. Certo, irmão? Inclusive, em lugares de gente inteligente. Casas de gente inteligente de Nárnia. Ok? Estão reportando. Estarem ouvindo conversas. Olha o que eu ganhei. Estarem ouvindo conversas. Ai, irmão. Que em breve poderemos ter uma diplomação. Aresk. Falei ontem aqui. Que tem gambazinho aí. Já. Tem gambazinho. Se a notícia é de gambar, isso aí, irmão. Desde ontem nós já estamos escutando. Certo? Fantasma. Fermeando os corredores. Salas. Gambás. Já tem aparecido chorando pelos cantos aí. Parece até que estão concorrendo a um prêmio teatral. Parece que. Que está havendo um concurso de teatro aí. Irmão. Entendeu? É. Parece que. Estão ouvindo aí. Se preparando psicologicamente. Antigamente. Antigamente. Eu não lembro você. Eu não me lembro como era o nome do Sal. Tinha um Sal que você comprava ou passava aqui. Começava a chorar. Você lembra que você não era o teu tempo, né? Eu era criança, irmão. Jogava handball. Quando eu tinha 12 anos. Eu comecei a jogar muito cedo, né? Handball. Fui de seleção paranaense aqui de handball. Joguei campeonato brasileiro de handball, né? Eu tinha 12, 13, 14, 15. Até meus 16 anos mais ou menos. Pastor. Tu era armador esquerdo, né? Canhoto. Foi. Como é que a gente fala quando você é o cara que faz mais gol? Artilheiro. Campeonato aí. Várias vezes aqui no Paraná, né? Pastor. Tu era bom no handball. Muito bom. Era criança. Tinha 12, 13 anos. Tinha uns guri. Naquele tempo. Aí, ó. Que a gente comprava um cristalzinho e você passava embaixo do olho assim, ó. E, cara, você começava a chorar. Chorar aquilo. Você chorava, chorava, chorava. A pessoa olhava. Você tava rindo e chorando. Quem lembra? Cristal japonês, irmão. Tão falando aí chinês. Sei lá. Que desgraça que é isso. Pedra pobre. Sei lá, irmão. Como é que é esse troço aí? Parece que tão distribuindo kitzinho de cristal japonês aí no meio da família Gambá. É, irmão. Que você encontra os caras aí. Os Gambá Júnior. O Gambá Júnior Silva. O Gambá Silva Júnior Melo. E tá tudo chorando, mano. Estamos... Tudo mundo assim. Entendeu? Isso é... É notícia gambalística isso. Você sabe que o fantasma anda no meio deles. Eu já te contei isso aqui. Entendeu? E a conversa é que pode haver aí uma notícia. Pode haver aí. Em função de uma situação que ocorreu. Que se você parar pra pensar uma puta de uma coincidência, o cara que fez morreu, né? Baita de uma coincidência, né? Do cara que fez o troço ter morrido. De uma maneira trágica. Confundido. Coitado. Né? Na dó. Coitado mesmo. Não tô sendo irônico, tô falando a verdade. Coitado mesmo. Entendeu, irmão? Uma coincidência. E daí, de repente, o cara, o operado, que a gente não sabe quem é, passando muito mal, numa situação difícil, quem sabe, tendo sido colocado lá um relógio. Você já pensou nisso aí, irmão? Atualmente não foi nesse nível ainda de loucura. Você é um cara inteligente. Pensa. O cara faz um... Passa por um negócio aí. Os cara põe um negócio lá. E sabe que o cara vai pular. Daqui tanto tempo. Colocou o troço, fez um negócio. O cara passando, começa a passar mal, passar mal, passar mal. Irmão, quando eu ouvi essa notícia hoje, veio isso na minha cabeça. Quando eu ouvi essa história hoje, aí, veio essa... Sabe essa vozinha? Você não tem essa vozinha que fala na tua cabeça, assim? De louco. Voar de louco? Não tem isso aí na tua cabeça. Fala, mas... O cara morreu. Coitado, né? Coitado, Deus o tenha. Espero que tenha Jesus, né? Deus o tenha. Uma situação trágica. E aí, de repente, você começa a ouvir com o cara que ele perou. Tá muito maleixo. Tá ruim. Que tá todo mundo desesperado. Que tá todo mundo começando a chorar. Dá uma intuição, assim? Será que... Né, irmão? Né? Já pensou? E aí, agora, chega uma conversa. Uma semana depois, começa essa conversa. De que os caras aí tão se movimentando. Há uma movimentação que já foi detectada pelo nosso fantasma. Os gambás todos foram, saíram da terra da pizza. Você não sabe disso que eu tô te contando. Eu tô te falando, ninguém sabe. Só nós, que o fantasma contou. Que todos os gambazinhos já foram removidos da terra da pizza. Você não sabe disso. E já foram levados pra lá, já pra perto. E tão tudo preparado. Você não sabe disso, mas eu tô te contando. Entendeu? Não fomos desmamados com garapa, irmão. Ninguém é otário. Não se acreditou que o cara passou no troço. No outro dia foi jogar bola. Você acreditou nisso aí? E daí? E daí, irmão? E daí? E daí, Vazo? O que você me fala? Eu sou um teórico de conspiração. Sou um contador de histórias? Sou um mentiroso? Sou um alucinado? Ou sou tudo isso junto? Ou será que a verdade está lá fora e ela vai vir à tona? Hum? Já pensou nisso? É o teatro das tesouras. Não sei. É o teatro das tesouras. E nós estamos aqui apenas divagando. Com possibilidades nanianas, fantasmagóricas. Com loucuras que permeiam a nossa mente e a nossa cabeça vazia e cheia de chá de durex. Né, irmão? Mas, hoje é quarta-feira. Já são quinze horas. Nosso horário já foi. À noite a gente tem oração, caso queira vir e orar conosco. Será bem-vindo. Sessenta mil pessoas na nossa live hoje de novo. Só aqui no YouTube. Né? Um abraço para a irmã Ana Maria e o irmão Rubens. Mogi das Cruzes. Um abraço para a Thaisa Regina. De Itapurá. Mato Grosso. Deus abençoe vocês. Seja um beijo no coração. Não esquece de rever se você está inscrito no nosso canal. Se não, se inscreva. Tá bom? Se inscreva aí no nosso canal. Não esqueça de curtir antes de ir embora. Muito obrigado a todo mundo que mandou um super chat aí. Deus abençoe. Multiplique mil vezes na vida de vocês. Tá legal? E vamos caminhando aí. Amanhã a gente vem. Se for da vontade de Deus. Se não for, quem sabe ficar uma bomba aí. A gente vai para o céu, né? Se não, amanhã a gente está na área aí. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe você. Tchau.